Olá, eu sou Caio Queiroz e seja muito bem-vindo aqui no Caio de Carro. Nesse vídeo, nós vamos conhecer o novo Audi RS Q3 2021, que chega aqui no Brasil. Com esse novo interior, na carroceria normal, não na Sportback. Eu saio aqui para mostrar para vocês esse carro, que tem duas unidades disponíveis aqui na concessionária Euro Motors de São José do Rio Preto. Primeiro chegou a carroceria normal, que é essa daqui, que eles estão designados aqui na concessionária como RS Q3 SUV, por R$ 458.990, R$ 460.000, né? Esse carrinho que chega aí com o motor 2.5 a gasolina, se eu não me engano é fabricado na Hungria, esse carro aqui. E a outra unidade que chegou na loja é aquela preta, totalmente full black. Eu prefiro a cor Nardie Grey. Acho que dá uma... aqui está um pouco de reflexo do sol, mas deixa o carro com a aparência mais esportiva, né? Já que é um RS. Mesmo não sendo ele um Sportback, a carroceria... Também tem as duas saídas de escapamento. Com válvula, para modular o ronco. Nessa cor, com essas rodas, eu gostei mais dessas rodas. Nessa cor, do que ela toda prateada. Que ficou naquele outro modelo ali. Por dentro, a principal diferença de uma Q3 normal, são os novos bancos. Que aqui vem com costura em couro. E para você perceber melhor, eu vou dar um zoom. E aqui, alcântara. Olha só, aqui no painel, todo o material também, que é visto no banco, se estende aqui. E é onde acompanha também nas portas. E olha que legal, detalhe da maçaneta aqui do carro. O aprovisor está preso na coluna de porta. Aqui, aos comprimentos da Logo Audio Sport. E o teto solar, não podia deixar de mostrar. É todo panorâmico. Como é que fica aqui de fora? Espaço de trás. Nós temos o que é comumente encontrado na plataforma do Q3. Mas, aqui a gente tem uma visão melhor. De como é o painel desse SUV RS da Audi. Bom, nesse volante você segura 400 cavalos. E 48,9 kg de torque. Tudo isso te leva em 0 a 100, de 4,8 segundos. Por conta aí da tração também integral, 4x4. Audi 4, né? Que chama. E do câmbio de dupla embreagem de 7 marchas. Que é presente nesse carro. Mas, não dista muito do que é o painel de uma Q3 normal. Agora, aqui com o porta-mala aberto. São 530 litros de espaço nesse compartimento novo aqui do RS Q3. E não vem step. Aqui vem o kit de reparo, né? Do pneu half-flat. Para fechar, só apertar esse botãozinho aqui, ó. Pronto. Na minha opinião, esse carro está bem bonito. Mas está lembrando um RS3 mais alto, mais bombado. Um carro mais para a cidade. E menos pista. Eu acredito que o melhor ângulo desse carro, ainda mais nessa carroceria, seja aqui, ó. É aqui que o carro encanta. E a gente percebe em ser um Super Q3. Vamos olhar pela frente. Preparar os detalhes aí. É em LED. Bem mais agressivo esse para-choque, né? Olha só. E nesse cinza tradicional, Audi. Tem uma olhada aqui na outra unidade. Não vou deixar de passar o olho aqui no novo RS Simple Sportback. Aqui na cor cinza. E eu já filmei ele para o canal. Mas aqui a gente tem ela preta com kit black. Mas as rodas não são black. Elas são diamantadas. Já no interior. Dentro desse interior vermelho, isso é que está aberto. Tá. Tem com alcântara em vermelho. Não sei se eu escolheria nesse tom de alcântara, não. Mas ficou diferente. Deixa eu abrir aqui. Para você ter uma visão melhor. Ficou full preto externo. E internamente tem esses detalhes vermelhos. Para você ter noção da carroceria. Essa é a normal. Não é a Sportback. A Sportback chega semana que vem aqui na loja. Primeiro chegou essas. As normais. Mesmo assim. 460 mil. Um canhãozinho desse. Ficou brinquedo, né? Vamos lá olhar a outra. Se a gente for ver aqui a parte frontal do carro. Nós temos um motor 2.5 litros. De 5 cilindros. Com 400 cavalos e 48,6 kgfm. É o mesmo motor aí do TTRS RS3. Que combina perfeitamente com a proposta desse utilitário. Ainda mais nessa cor, Nardo Grey, né? Detalhe aqui, ó. Som assinado. Venga Luxem. E atrás. Também vem assinado aqui, ó. Venga Luxem. Na frente e atrás. Aqui é Alcântara. E espaço. Um cano para os passageiros. É bastante agradável. Vim aqui ligar a preta. E essa aqui, ó. Já tá com o volante em Alcântara. Olha como ficou. Eu gosto do volante. Em Alcântara, acho que a empolgadura fica muito melhor do que o normal. Coloquei aqui no layout RS. Vou pisar no freio e apertar esse botão aqui. Vamos ouvir o barulho. Nossa, ela liga silenciosa. Vamos pegar uma desceia. Passar aqui uma volta no interior dessa. Que já tem o Alcântara vermelho. Vamos dar uma pisadinha agora. Já é um som bem mais grosso. E ó, subiu pouca coisa. Ela deve borbulhar bem. Olha só, ficou silencioso o carro. Dá mais uma pisadinha e ver se ela corta. Ela desceu. Ela corta em 2 mil. E é isso. Vamos desligar ela. Olha só. É um ronco maravilhoso. Ronco de 5 cilindros. E após conhecer aí o Audi RS Q3, voltei aqui pra dentro do Ferormonics e tô de volta à realidade. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí